Queridos irmãos da paz do Senhor, quem tem o prazer de te cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira Muito boa tarde para você que está nos ouvindo agora, já são meio dia com 44 minutos, horário brasileiro Para nós aqui em Moçambique, 17 horas com 44 minutos E nós chegamos agora para buscar ao Senhor, estou chegando atrasada, estava trabalhando Mas cheguei a tempo de encontrar você, para que você seja minha companhia para juntos buscarmos ao Senhor Vamos fazer oração, a oração do Salmo 91, pedindo ao Senhor toda a proteção, toda a providência e todo o livramento dele para as nossas vidas Vamos nos preparar porque vamos entrar em oração Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus de amor, Deus de glória Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia Meu Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença Mais uma vez, meu Pai, nós entramos agora no santuário do Senhor Mais uma vez, meu Pai, nós entramos perante a Tua face Senhor, para contemplar a Tua grandeza, para contemplar, Senhor, a Tua bondade Para contemplar, Senhor, a Tua misericórdia, para contemplar, Senhor, a Tua graça Meu Pai, nós nos colocamos perante a Tua presença, meu Pai Para dar ao Senhor toda honra, todo louvor e toda glória Para dar ao Senhor, meu Pai, toda adoração neste momento de oração Senhor, purifica-nos com o Teu sangue Purifica-nos com o Teu poder, meu Pai Purifica-nos com a Tua graça Purifica-nos com a Tua presença Purifica-nos com a Tua unção Purifica-nos com o Teu poder Senhor, venha-nos lavar, Senhor Venha-nos purificar neste momento Venha-nos purificar, Senhor O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito Venha purificar, Senhor As nossas mentes Venha purificar, Senhor Os nossos corações Purifica, Senhor A nossa vida Purifica, Senhor Os nossos pensamentos Nós estamos diante de Ti neste momento Para buscar ao Senhor, meu Pai Porque o Senhor é um Deus que tudo pode O Senhor é um Deus que tudo faz O Senhor é Deus que tem poder nos céus e na terra Senhor, e diante do Teu poder Diante da Tua graça Diante da Tua misericórdia Nós estamos aqui agora, Senhor Para Te adorar Nós estamos aqui nesta hora Para bem dizer o Teu nome Meu Deus, venha perdoar, Senhor Os nossos pecados Venha perdoar neste momento, Senhor As nossas vaidades Venha perdoar neste momento Tudo, Senhor Que nós temos falado Pensado Estou praticado Perdoa no segundo A Tua compaixão, Senhor Perdoa, Senhor A vida deste irmão Desta irmã Perdoa, Senhor A vida deste ouvinte Esta pessoa Que em lágrimas Está fazendo conosco Esta oração Esta pessoa Que em lágrimas Meu Pai Está buscando ao Senhor Comigo agora Perdoa, Senhor Os nossos pecados Perdoa, Senhor As nossas vaidades Perdoai, Senhor Tudo que nós temos falado Para que a nossa oração Não seja impedida E para que as nossas Vestições, meu Pai Não seja, meu Pai Quero bloqueadas Pelo inferno Não seja bloqueadas Por Satanás Para que o Senhor Não nos ouça Tem misericórdia De mim, Senhor Tem misericórdia De nós Nesta tarde Senhor Cobre a cada irmão Cobre a cada irmão Com o Teu sangue Porque o Teu sangue É que nos garante A vitória O Teu sangue É que nos garante Meu Pai O livramento É o Teu sangue Que nos garante A proteção divina É o Teu sangue Que nos livra Senhor De todo mal Senhor Meu Pai Somente o Senhor É aquele que pode Nos esconder Debaixo das Suas asas Somente o Senhor Tem poder, Senhor De nos esconder Debaixo das Suas Poderosas mãos Senhor Esconda a minha vida A vida deste irmão Desta família Até que passe A fúria do adversário Até que passe Meu Pai A fúria do inimigo Senhor Como o diabo Tem destruído os lares Como o diabo Tem destruído as famílias Como o Satanás Tem tentado Destruir homens E mulheres Como o Satanás Tem tentado Destruir as pessoas Mas Pai Debaixo das Suas asas Meu Deus Nós vamos estar Seguros Debaixo das Suas asas Meu Pai Nós vamos estar Protegidos Debaixo das Suas asas Nós vamos estar Guardados Guarda Senhor Esta criança Que dê Senhor Do Seu nascimento O diabo Tem lutado Contra esta criança O diabo Tem tentado Lhe destruir Meu Pai Satanás Tem tentado Afetar esta criança Senhor De uma forma Direta ou indireta Meu Pai Que o Senhor Guarde esta criança Que o Senhor A proteja Que o Senhor A livre Senhor Que desde o Seu nascimento Senhor A ter Senhor A sua fase adulta O Senhor Aguarde De todo mal O Senhor A proteja O Senhor A livra Livra Senhor Esta jovem Livra Senhor Este rapaz Senhor Que o diabo Já era Para ter destruído Já era Para Satanás Ser acabado Com esta pessoa Mas graças a Deus Meu Pai É o Senhor Aquele que tem guardado Aqueles que te temem Aqueles que tem uma promessa Do Senhor Na vida Aqueles que tem uma promessa Do Senhor Senhor Continua livrando O Teu povo Continua guardando Os Teus servos E as Tuas servas Continua guardando Os Teus escolhidos Meu Deus Que nesta tarde O anjo do Senhor Acampa Ao redor deste irmão Ao redor desta irmã Meu Pai Que percebe A fúria Do diabo Contra ele Que percebe A fúria De Satanás Contra ela Que percebe Meu Pai O quão tem sido As artimanhas Do mal Para destruir Esta pessoa Mas eu creio Na Tua palavra Quando a Tua palavra Diz Ó Pai Senhor Que nenhum mal Nos sucederá Nós cremos Que o Senhor Pode nos guardar Debaixo Das Suas asas O Senhor Pode nos livrar Senhor O Senhor O Senhor Pode nos proteger Senhor Eu creio Meu Pai Eu creio Senhor Que o Senhor Pode mudar Muitas situações O salmista Davi disse Meu Deus Que ele habitava Que há um seguro Que há um seguro Ah Senhor Uma sombra Ah meu Deus Uma proteção Para aquele que habita Debaixo da sombra Do onipotente Senhor Guarda Essa irmã Das calúnias Guarda Esta pessoa Da inveja Guarda Esta pessoa Das maldições Guarda Esta pessoa Senhor Das obras Malignas Que o Senhor Os guarde Debaixo De suas asas Que o Senhor O proteja Senhor Que o Senhor Livre Esta mulher Este homem De todo Exército Maligno Que tem tentado Guerrear E ferir O teu servo Que tem tentado Ferir A tua serva E tem tentado Ferir Os teus escolhidos Deus Estenda Tuas mãos Agora E diante Do teu poder Meu Pai Nós cremos Que há um esconderijo Aonde a macumba Não alcança Este casamento Aonde a inveja Não alcança Este casamento Aonde a maldição Não alcança Este casamento Senhor Nós queremos Os esconder Debaixo O Senhor Do seu recôndito Nós queremos Habitar Debaixo Da sua tenda Senhor Não há lugares Aonde são mortais Aonde o inimigo Possa nos encontrar Mas pelo contrário Senhor Nós queremos Que o Senhor Seja o nosso refúgio Que o Altíssimo Seja a nossa habitação Como Davi disse Uma coisa Pedi ao Senhor E sempre a buscarei Que eu possa estar Todos os dias Na casa Do Senhor Para contemplar A sua formosura Para contemplar O seu poder Meu Deus Que neste momento O Senhor Venha Pai nos esconder Debaixo Das suas asas Até que passe A fúria A fúria do diabo Até que passe A fúria do inimigo Que tem tentado Investir contra o teu povo Que tem tentado Investir contra o teu servo Que tem tentado Investir contra a tua serva Senhor Eu creio agora Eu creio neste momento Na proteção Que vem do alto Eu creio Senhor Que nenhum mal Pode nos atingir Nem as peste Nem a mortandade Nem as pragas Nem a inveja Senhor Livre esta pessoa Esconde esta pessoa Leve esta pessoa Ao teu refúgio E debaixo da sombra Do anipotente O guarda Senhor Porque eu sei Senhor Eu sei que os pecadores Não sabem onde fica Eu sei que os placemos Não sabem aonde fica Eu sei Senhor Que os pecadores Não imaginam onde fica A sombra do anipotente Mas de uma coisa eu sei É nas tuas asas Meu pai É nos seus braços Por isso neste momento Nós entregamos Não apenas a minha vida Mas a vida deste irmão Para que ele seja guardado Nesta terra Senhor Com tanta violência Nesta terra Com tanto Meu pai querido Homicídios Por quanto sequestro Essa terra Senhor Com tanta mortandade Mas que o Senhor Guarde este irmão Que o Senhor Guarde esta casa Que o Senhor Guarde esta família Para que nenhum mal Venha a suceder Que seja um lugar Inacessível Para o inimigo Que seja um lugar Meu pai Aonde os demônios Não conseguem chegar Livra Senhor O teu povo Guarda Senhor O teu filho A tua palavra Diz direito O Senhor Ele é o meu Deus Senhor Nós estamos aqui Para declarar Que o Senhor É o nosso Deus Não importa o que os homens Não importa o que os homens pensam Não importa o que a sociedade diz Não importa Meu Deus O que até mesmo a mídia diz O Senhor é o nosso Deus Direito O Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza E a minha fortaleza Eu creio neste momento Meu pai Que aquele que reside No lugar secreto Ah Senhor Ele vai proclamar Que o Senhor É Deus Esta pessoa Meu pai Que reside No lugar secreto Ela vai dizer Naquele que a confiança Está sendo colocada Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Não deixe esta mulher Ser envergonhada Essa irmã Que ora de manhã Essa irmã Que ora à tarde Essa irmã Que ora de madrugada Às três da manhã Senhor Essa mulher Está com os joelhos dobrados Senhor Pela madrugada Essa mulher Está clamando Ao Senhor Direito Senhor Ele é o meu refúgio Senhor Nós dizemos Ao Senhor Agora Livra-nos Ó Pai Livra-nos Ó Deus De todo mal Livra-nos Ó Deus De tudo aquilo Que quer Senhor Nos atacar Que quer nos destruir Que quer Senhor Meu pai Nos arrasar Nós te pedimos Agora Como o salmista Davi disse No Salmo 31 Em ti Senhor Me refugio E nunca Serei envergonhado Livra-me Pela tua Retidão E nas tuas mãos Encomendo O meu espírito Deus Tu és O nosso Senhor Tu és O nosso refúgio Guarda Guarda Não apenas O nosso corpo Das enfermidades Das molestias Dos ataques Mas guarda Também O nosso espírito Porque está escrito Meu pai Que nós temos Que adorar É o Senhor Em espírito Te cobrirá Para tirar o estímulo Para tirar o estímulo Para tirar o ânimo Para tirar a coragem Para tirar a força Esta pessoa Esta pessoa Este lar Este lar que muitas vezes A morte tem batido Este lar Meu pai Que a contenda Tem batido Este lar Que Satanás Tem procurado Bater na porta Para destruir alguém Eu creio Senhor Que o Senhor Pode enviar Anjos poderosos Anjos com espada De fogo Anjos com espada Desembanhada Anjos Para pelejarem Anjos Para batalharem Anjos Para livrar O Teu servo E a Tua serva Livra-nos Da ferte Perniciosa Nos livra Senhor Do coronavírus Livra Dos problemas Respiratórios Livra-nos Desta mortandade Que já fez Tantas vítimas Na Ásia Na Europa Senhor Anamérica E já chegou Até aqui Na África Onde estamos Meu Deus Cubra-nos Com Teu sangue Eu creio Meu pai Que mil Vai cair Ao nosso lado Dez mil Vai cair A nossa direita Mas nós Não seremos Atingidos Porque o Senhor Nos guardará O Senhor Nos protegerá O Senhor Alvorará Sua bandeira Para que o inimigo Saia da frente Desta pessoa Saia agora Expulsa Minha irmã Expulsa Todo mal Na sua frente Diga Saia Satanás Saia Espírito De enfermidade Você que tem Andado Neste corpo Você que tem Andado Na cabeça Você que tem Andado Nos ossos Você que tem Andado Nos nervos Você que tem Andado No corpo Desta pessoa O Senhor O Senhor Repreenda Repreenda agora Todo espírito Da enfermidade Todo espírito De devorador Demônios De miséria Que quer fechar As portas Para esta família Fora agora Em nome de Jesus Cristo Fora desta casa Fora deste lar Fora desta família Fora deste casamento Deus que vem agora Cair mil A este lado E dez mil A direita Mas que esta pessoa Não seja atingida Porque de uma coisa Eu sei Meu pai Que ainda que tenha Muralhas Na frente Desta pessoa Ainda que tenha Espinho Na frente Desta pessoa Se Deus É por nós Quem será Contra nós Por isso Senhor Nós cremos Que o Senhor E a nossa proteção Repreenda Toda bruxaria Que nesta Quinta-feira Foi feita Senhor Todo trabalho De macumba Todo trabalho De bruxaria Todo demônio De inveja Todo espírito Maligno Que tem lutado Contra esta casa Que tem tentado Destruir este casamento Que tem tentado Destruir a vida Espiritual Desta pessoa Nós repreendemos Em nome Do Senhor Sai do nosso Meio Satanás Sai da nossa Frente Sai da casa Deste ouvinte Sai da casa Desta pessoa Sai demônio Da morte Sai demônio Do acidente Sai demônio Da enfermidade Sai demônio Da miséria Abra as portas Para este filho Meu pai Abra as portas Para esta filha Abra as portas Para este homem Abra as portas Para esta mulher Porque de uma coisa Nós sabemos Que aos seus anjos O Senhor Dará ordem Ao nosso respeito Para nos guardar E nos livrar Em todo o nosso caminho Envia anjos Para passear na terra Alcance esta irmã Lá na Europa Meu pai Alcance esta irmã Lá na África Alcance esta irmã Lá na Ásia Aonde quer que tem Alguém que necessita Da proteção Do Altíssimo Que necessita Da Tua ajuda Que necessita Da Tua cura Que necessita Do Teu poder Meu pai Toque agora Com as Tuas mãos Poderosas Toque agora Com as Tuas mãos De Poder Senhor Eu repreendo Na Autoridade De Jesus Toda perseguição Em sonho Toda perseguição Maligna Esta pessoa Que não consegue Dormir a noite Porque tem Pesadelos Esta pessoa Que não consegue Dormir a noite Porque o Diabo Mexe com ela A noite Tenta lhe sufocar Tenta lhe matar Tenta lhe destruir Nós repreendemos Agora Todo molu Do cemitério Todo demônio De capa preta Todo tranca a rua Todo Zé Pilintra Todo espírito De bomba gira Perca as forças Agora E saiam Desta casa Saiam Deste lar Saiam Deste casamento Sai desta vida Conjugal Sai da vida Material Sai da vida Desta pessoa Jesus vai Queimando agora Vai destruindo Neste momento Toda a ferramenta Da destruição Esta inveja Meu Pai Que quer fechar As portas Para este homem Esta inveja Que quer fechar As portas Para esta mulher Do Senhor Nós entregamos A nossa casa Ao Senhor Nós entregamos A nossa família Portanto Meu Deus Se meu Pai Todo mal Lança por terra Todo mal Repreenda Todo mal Destrua Todo mal Repreenda Agora E confirma Meu Deus O livramento Confirma Meu Deus A grande vitória E abençoa E abençoa o teu povo Livrando Com todas as promessas Que há no Salmo 91 Meu Deus Confirma a vitória E a benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém E amém E amém Senhor Eu não sei o que Eu não sei o que está Deixando você triste Mas há uma saída Deus quer alegrar O seu coração Levante a sua cabeça Receba força E lembre-se de uma coisa Se Deus é por você Quem será contra você Que Deus abençoe vocês E voltaremos logo mais Às 18 horas Na oração Das 18 horas Lembrando que hoje Nós teremos um mini estudo Sobre a santificação Se você quiser participar Do nosso estudo Logo após Depois da oração Das 18 horas Estaremos juntos Falando sobre a santificação E a importante dela Na vida do cristão Deus abençoe todos vocês Forte abraço E até às 18 horas Se assim o Senhor nos permitir E até às 18 horas